A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos que os cumprimenta é o teu irmão em Cristo Luiz Evangelo Amados irmãos eu quero estar aqui louvando ao Senhor Jesus Cristo amém tudo para a honra e glória do Senhor Jesus amém Louvar o louvor intitulado o semeador e o seifeiro do cantor de José de Paula amém Glória a Deus, medi na letra esse hino amém Glória a Deus Semei a semente assim na primavera Reieia com lágrimas choro de dor Mas outro talvez seifará o meu trigo com gozo trazendo ao Senhor Vez após vezes a minha rua senti angústias e choro do semeador Mas o que semeia tanto como o que seifa terão recompensas das mãos do Senhor O sefeiro recolhe com gozo os frutos Nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou Tanto com sol e chuva e com paciência a semente plantou Vez após vezes a minha rua senti angústias e choro do semeador Mas o que semeia tanto como o que seifa terão recompensas das mãos do Senhor Terão recompensas das mãos do Senhor Tanto com sol e chuva terão Tanto com sol e chuva terão Tirando o Senhor Tanto com sol e chuva terão Obrigado.